Oi, amores! Tudo bem? A vovó tá passando aqui hoje, não é pra gravar a receita, mas sim pra ir em primeiro lugar, nesse penúltimo dia do ano. Agradecer a Deus por tudo que concedeu nas nossas vidas, principalmente na minha vida durante esse ano, que está terminando. E agradecendo a todos os inscritos que perduram por muitos anos, que já vai fazer em mais 5 anos que a vovó tá no youtuber. E por aqueles que estão escrevendo agora, que seria da vovó pra gravar a receita se não fossem vocês, meus amores. Eu quero agradecer por tudo. Vocês fazem parte, primeiro Deus, né, em nossas vidas. E vocês fazem parte da minha alegria. Amo fazer receita. Muitos que estão chegando agora não sabem que eu comecei com 9 anos de idade fazendo receita com a minha mãe. Obrigada. Obrigada por tudo. Meus filhos, que eu tenho um casal de filhos, um casal de neto, a Lara, o Matheus, meu genro, que até ele me chama de vovó. Quero agradecer, porque família é dom de Deus. E vocês são, primeiro Deus, são tudo na minha vida. Inscritos do meu canal, quantos que estão escrevendo, ativando o sininho e ficando por dentro das notificações das receitas da vovó. Aqui, amores, é tudo simples. É feito com muita simplicidade, mas é feito com muito carinho e amor. Eu fico mais feliz ainda de saber que vocês estão aí do outro lado. Eu sei que tem gente que mora muito longe e é inscrito no meu canal. E outros que são de perto, que é inscrito no meu canal também. A todos recebam meu carinho, meu agradecimento por tudo. Eu não poderia deixar de terminar esse ano sem agradecer, primeiro Deus e vocês. Estou aqui firme e forte para nós continuarmos juntos e que o ano que inicia, 2023, que seja um ano de paz, um ano de luz, muito melhor do que esse que terminou. Porque aonde Deus reina, reina paz, reina amor, reina alegria. Eu desejo na casa de vocês, eu sei que tem vó que assiste meus vídeos, para vocês também, vovó, que tem canal, que tem os netos, que tem as crianças, que às vezes ficam ali com vocês, ouvindo a vovó passar os vídeos. Agradeço que Deus proteja a cada um. Eu não tenho palavra para descrever o carinho de vocês comigo. Obrigada a todos, obrigada por tudo. Obrigada a minha vizinha do coração, que ela, ela não deixa eu comprar um ovo, ela me dá bastante ovos para fazer as receitas. Ela mora do meu lado, ela me chama eu de vovó. Obrigada, viu, vizinha. Que Deus abençoe, que Deus abençoe minhas vizinhas que são inscritas no meu canal. Um abraço carinhoso para cada um de vocês. Ah, se eu pudesse dar esse abraço pessoalmente em cada um. Eu tenho inscritas lá em Juazeiro do Norte. Eu tenho inscritas fora do Brasil. Todos recebem o meu abraço. Com muita paz, muita luz, para poder continuarmos juntos o ano de 2023. Se Deus quiser, nós vamos, né? Ó o beijo da vovó. Obrigada. Mil vezes, obrigada.